Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já vencei Hello! E aí, babies? Como estão? Vou colocar aqui, peraí, que eu tô enchendo minha garrafinha de água, ó Perguntas básicas já estão sendo respondidas E aí, faz tempo que eu não faço uma live Tô deixando meu cabelo secar natural aqui, viu, gente? Como estão? Tô enchendo minha garrafinha de água aqui, viu? Peraí, que eu tenho que beber mais água Tô bebendo pouca água demais Deixa eu ver, tá bom Pronto Olha, eu tô com fundo aqui Que essas perguntas são perfeitas E elas acontecem em todas as lives Então, pra poupar Eu mesma já coloquei no fundo aqui, ó Vou até sair aqui, que aí vocês já podem dar uma olhada aí, ó Ó Essas perguntas são assim Todas as... Mesmo que eu coloque um tema Por exemplo, lá nós vamos falar de relacionamento Essas perguntas aqui sempre tem Essas Então eu já vou deixá-las aqui no fundo Que aí quem for entrando já atualiza automático Entendeu? É bem mais fácil, né? Ainda bem que estão inventando esses filtros Que antigamente não tinha Aí não tinha como a gente fazer isso não Tinha que ficar toda hora respondendo Agora que tem Tá perfeito Eu tô amando Aqui, ó Eu vou até ficar só aqui, ó Ó Ó Ó, ó De vez em quando eu vou sair assim pro pessoal Fui, ó Vou tirar os comentários pra vocês verem os extras Rapidinho Ah, é mesmo, gente Eu esqueci de duas perguntas Tinha a pergunta É... Você ainda vai pra fazenda? Se bobear, essa pergunta aparece E a do Power Couple Você e o Breno vão participar do Power Couple? Ai, meu Deus Esqueci Mas é que não ia caber Eu ia ter que pôr muito pequeno Ó, vou tirar os comentários Só pra vocês verem esses aqui, ó Ó Ó, os extras, ó Pra quem quer saber Eu tenho 31 anos Sou de BH Moro em São Paulo Tenho 1,66m Peso 59kg Esses são, né Básicos É o básico Aqui, ó Pronto Ativei os comentários Tá tudo aí É... Agora eu vou começar a responder as perguntas Eu deixei aí uma meia horinha Pra vocês irem mandando Ó, meu cabelo Ah, e vamos falar um pouquinho do cabelo Enquanto o pessoal tá entrando? Ah, não vai dar pra ver Daqui a pouco eu tiro o filtro, tá, gente? Vou deixar um... Isso é um filtro que tem no Instagram Se vocês procurarem lá na lupa É... Fundo verde Vocês podem colocar qualquer coisa que vocês quiserem É prático, né? Aí, ó... Bem prático Dá pra fazer várias coisas Então depois vocês procuram lá Fundo verde Vai ter um tanto Eu tô assistindo... Coloquei uma live Que vocês... Ah, não dá pra... Não dá pra mostrar agora Depois eu mostro pra vocês Tem uma playlist no... No Spotify Que chama No Pau Tem várias músicas Que vocês mesmos colocaram É... Músicas que lembram a gente, né? Que vocês lembram da gente com elas Ou que vocês acham que fazem parte da nossa história Tem lá no Spotify Eu coloquei ela aqui pra gente ir papiando Por enquanto Então vamos abrir as caixinhas de perguntas aqui pra eu ver Calma aí que eu tô bebendo água Cadê vocês aqui? Aqui, ó... Deixa eu ver Vamos abrir as perguntas Aí, ó... O Breno tá na live, gente O Breno tá aí na live Ele tá andando na rua Buscando a Laila Mas ele tá aí na live Presente, ó... Aí, ó... Que a creche fecha 8 horas Não tem como não ir, não, tá? Então pronto Aí quem quer saber cadê ele Tá aí, ó... Na live Vamos... Pegar as perguntas As perguntas Vamos ver Ó... Tem muita pergunta Que eu já dei uma olhada Aqui, ó... Eu vou responder essa Porque muita gente Me perguntou... Me pergunta sobre isso Vocês estão preferindo deixar mais reservada a relação de vocês Ou a impressão minha? Não é impressão sua, não É verdade Eu principalmente, tá? É... Não tem um motivo específico Tem gente que tá falando Ah, é por causa de hater Ah, é porque vocês estão brigados As pessoas ficam tentando Deixa eu abaixar um pouco Porque eu tô achando que eu tô gritando, né, gente? Não tô gritando Tô, não, né? É... Ó, tem alguém que não gostou do fundo, não Gente, acabei de ver aqui Ó, ridículo esse fundo É... Vocês estão preferindo deixar mais reservado? Sim Tá? Eu principalmente, como eu falei É... Não tem um motivo específico Vocês sempre tentam imaginar alguma coisa na cabeça de vocês Ah, é porque... Por causa da sua... Você quer desvincular a imagem do casal Ah, é porque... É... Você... Vocês estão brigados Ah, é porque... As pessoas ficam tentando Criar uma justificativa na cabeça De uma coisa que é simplesmente porque Eu estou me sentindo mais à vontade assim E o relacionamento é uma coisa bem pessoal Então, a gente... Cada um trata de um jeito E cada um tem que... É... Tem que levar do jeito que sente mais à vontade e melhor Então, nesse momento Sim, eu estou me sentindo mais à vontade Em me preservar um pouco Preservar um pouco o meu relacionamento Não ficar expondo tanto É... À toa Porque eu quero Até é bom pra parar de me perguntar Porque muita gente fica me perguntando o tempo todo Ah, por quê? Por quê? Porque é simplesmente porque eu quero mesmo Porque eu estou me sentindo mais à vontade assim Tá bom? Daqui a pouquinho eu vou tirar esse fundo, viu? Então, aproveita aí, ó Só pra ver quem está chegando Pra já saber Só mais uma vez Ó, tem o Kaysar aqui também, ó Aí, ó Pronto Mas uma coisa é assim É bom talvez vocês tentarem parar de criar motivo na cabeça Sabe? Tudo tem... É... Motivo Aí eu estou vendo alguém aqui que é fã Mas depois de três anos? Sim, depois de três anos Não tem uma regra de quando você tem que preservar o seu relacionamento ou não A gente pode preservar, achar necessário Preservar quando a gente acha que tem que ser feito, né? Não tem assim, ah, então Em dois anos você mostrou tudo Você tem que mostrar tudo pra sempre Não, é... É... Cada um cuida da fase do relacionamento que está vivendo Como acha que é melhor pro próprio relacionamento, né? Tanto... Não só a gente Que... Que tem um relacionamento que vocês acompanham até um certo ponto É... Qualquer pessoa Qualquer pessoa, né? Voltando às perguntas É... Ah, essa é curiosa Ó, uma pergunta curiosa Paula, se você tivesse uma amiga que não apoiasse sua relação e fosse amiga dos dois O que você faria? Cadu, você está na live Maravilhoso Bom, eu acho assim É... É muito importante a gente ter o... O apoio dos amigos em qualquer relacionamento É legal você sentir a vontade junto com seus amigos Junto com a família, com todo mundo Mas eu acho que a gente tem que seguir o nosso coração, né? Ainda mais nesse caso Que você está falando que a amiga é amiga dos dois Então ela vai respeitar e entender Mesmo se ela não apoiar Ela... Ela vai respeitar e entender Então eu acho que não tem muito o que fazer, né? Você tem que seguir seu coração Se você acredita na relação Você vai investir nela E como qualquer relacionamento pode dar certo ou não, né? Então não tem... Eu acho que você pode conversar com a sua amiga, né? Pedir a ela que entenda o seu momento Que você está afim de tentar fazer esse relacionamento dar certo E se não der, não deu Vai fazer o quê? Mas não é o amigo que dita Como que seu relacionamento deve ser Ou se ele deve continuar ou não Então... Siga seu coração Vamos ver uma outra pergunta Se eu contar, daria o livro Ai, meu Deus Meu marido não gosta de conversar quando brigamos O que eu faço? Gente, é difícil mesmo Essa questão do... Do diálogo Nem todo mundo tem facilidade De conversar Quando tem... Principalmente quando tem uma briga, né, gente? Porque na briga você não quer ver a pessoa nem pintada de ouro Você está estressado Então é mais difícil ainda Então uma coisa que eu acho é assim Você tem que incentivar o diálogo Nas horas boas também Não só nas horas ruins Tá? Você tem que tentar ir incentivando o diálogo Você tem que ir fazendo ele se sentir mais à vontade Pra conversar com você qualquer hora Não só na hora da briga Porque quando o diálogo amadurece no relacionamento Quando você... Você já tem uma conversa tranquila com o seu parceiro Ou com a sua parceira É mais fácil conversar também na hora da briga Né? Porque se você já não conversa nada Imagina na hora que briga Que você está querendo matar a pessoa que está do seu lado Então é uma construção mesmo O diálogo E é super necessário Por quê? Porque no momento de discussão No momento de desavença É necessário conversar pra resolver, né? Não tem outro jeito Não tem outro jeito Então eu acho que você tem que ir amadurecendo O diálogo Nas horas boas Pra na hora que houver uma desavença E uma outra coisa também Eu acho que às vezes a gente espera muito o estresse Quando você já está de saco cheio Pra falar alguma coisa Eu acho que é necessário As pequenas coisas serem faladas De uma forma tranquila Vou dar um exemplo bem ridículo Por exemplo A toalha em cima da cama Que é um exemplo bem ridículo Que eu acho que nem sei se as pessoas ainda brincam Por causa disso Mas uma vez que a toalha está em cima da cama Duas vezes Você assim Te incomoda Mas você ainda não está irritado Mas um ano com a toalha em cima da cama Você já está puto Aí na hora que você chega pra falar Você já xinga a pessoa toda Então não Já começa dando um toque de boa Fala Olha, não está legal essa toalha É uma coisa que me incomoda Tananã, tananã, tananã Entendeu? Então vai amadurecendo E tenta falar de uma De uma forma tranquila Pra quem perdeu o fundo Está aqui, ó Pra vocês lerem Pode ler mais um pouquinho Que daqui a pouquinho Eu vou tirar, tá? Tá aí, ó Outra Aparecido nada Deixa eu ver Ainda mais se for na TPM, amor Se a gente tiver P da vida E tá na TPM Peraí Aqui, ó Como lidar com amigas Que criticam tudo Dão opinião em tudo Mesmo sem pedir É a questão da intimidade, né, gente? Intimidade é o O Não, mas eu acho que assim Amigo Acaba que quando é muito amigo mesmo A pessoa tem uma certa liberdade Pra Pra falar certas coisas e tudo, né? A gente tem até Mas pra falar com jeito, né? Mas se é uma coisa que está te incomodando Você tem que falar com a amiga Do mesmo jeito que ela tem a liberdade De chegar dando palpite e tudo Falando tudo Você também tem que ter liberdade De virar pra ela e falar Colega Peraí, né? A gente é amiga Mas também tem limite Então Eu acho que é É igual aquilo, né? A pessoa tem Tem a cara de te pedir dinheiro emprestado Mas não gosta que você cobra Why? Não Do mesmo jeito que ela fala Você tem que ter Você tem que chegar e falar pra ela Não, calma aí Né? Vamos colocar um limite, né? Que o limite tinha aqui e passou Eu acho que tem que conversar É complicado mesmo Mas tem que conversar É que quando é amigo muito próximo Às vezes a pessoa se sente no direito mesmo De dar algum tipo de palpite e tudo Tem gente que nem é próximo E dá palpite em tudo Quer falar o tanto de coisa Imagina quem é próximo Não Mas vocês tem que Tem que falar É, peraí Olha a pergunta Como superar o ex-contatinho No meio de uma pandemia Se não há nem como beijar outro Essa daí é difícil Gente, os solteiros aí da live Tem que É, vai ser difícil Vai ser difícil E eu não sei como que dá Deixa eu tentar pensar Se era só um contatinho É mais fácil assim, né? De superar Porque Começa a paquerar na internet Bater papo com as amigas Conversar com outros Outros contatinhos Acionar os outros contatos Gente Não tem muito o que fazer não Não tem muito o que fazer não Aí ó, tô nessa Tem um tanto de gente nessa Tá difícil Tá difícil Ai meu Deus É difícil Nessa casa aí Tá difícil Mas eu acho que é isso Gente, ó Não pode ficar parado não É roletas girando Catracas girando Contatinho é esse Tem que acionar o próximo, né? Como Tem lá O ame o próximo Next Começa a mandar Né? Ó Direct WhatsApp Porque, né? Em contrato é difícil Você já tem que ir pré Como não tá podendo beijar Igual você falou Você tem que deixar tudo pré-esquematizado Entendeu? Pra quando tiver a oportunidade Já tá tudo organizado Não dá pra esperar Acabar a pandemia Pra você ir lá E começar a buscar Os futuros contatinhos não Tá? Já começa agora, gente Ó Começa agora Organizar tudo Ainda bem que eu não tô passando Por essa crise Deus Pai Socorro Vamos ver outra aqui Uai, gente Ó Paula Eu te conheci em uma balada Você é incrível Que legal Adorei Obrigada Eu vou até depois Eu vou fuçar nesse Estalquear esse perfil aqui Pra dar uma olhadinha Deixa eu ver aqui É Outro Olha aqui Olha aqui, ó Ó Ó Por que que o fundo Tá aqui ainda, ó Ó Ó, ó Nem todo mundo sabe Tá vendo, ó Por isso que o fundo Tá aqui, gente Ó Quem começar a acompanhar Depois e tudo Tá aí Sim, eu conheci o Breno No BBB Peraí Outra pergunta Ah Deixa eu ver Ah, essa pergunta é boa É O que você acha do companheiro Falar pro outro Que é bi E se fosse o Breno Não ia mudar nada Não ia mudar nada No meu caso Não ia mudar nada Eu acho que é legal A pessoa ser sincera Desde o início Né A pessoa falar Desde o início Mas também eu acho Que é uma coisa assim, gente Ninguém tem que chegar E falar assim Oi, eu sou bi Tudo bem? Não, né Eu acho uma coisa meio Ninguém chega e fala Oi, eu sou hétero Tudo bem? Ninguém fala isso Então é uma coisa Que não é necessário falar Assim Oi, eu sou bi Agora Se a pessoa sente a vontade De chegar E falar dessa forma Olha, eu queria te contar Eu gosto de homem e mulher No meu caso Não ia mudar em nada Não Pra mim Não ia mudar nada Eu acho que Se a pessoa quer contar Ela tem que contar Mas Pra mim Não ia fazer diferença nenhuma Ou o Breno Ou eu mesmo Se eu chegasse pro Breno Virasse pra ele E falasse assim Ah, Breno Eu sou bi Entendeu? Tipo No meu caso Não ia mudar em nada Pronto Outra pergunta É Peraí Aqui, ó O povo tá Quais são as perguntas De baixo do fundo Tô curiosa Vou mostrar mais uma vez aqui Pra quem tá chegando agora Ó Aqui, ó Vou tirar os comentários rapidinho Isso aqui, ó São os extras Viu, gente? Aqui tem o Kaysa também Pra você ver Ele não fica de fora Mas são os extras A minha idade Que eu tenho 31 anos Eu sou de Belo Horizonte Mas agora eu tô morando em São Paulo Que muita gente não sabe Minha altura E meu peso E eu Estou aqui Pronto Deixa eu pegar mais um É Não, aqui, ó Essa é uma pergunta Não é sobre relacionamento Mas é curiosidade Breno vai comigo Pro aniversário da minha mãe? Não Só eu que vou E eu vou no dia do aniversário dela Que é quarta-feira que vem Dia 16 Mas é uma viagem bem curta Rápida É só pra Mais pra eu passar o aniversário Com ela mesmo Porque eu acho que Foram dois anos Que eu não passei Ah, não, não, não Foi um ano Um ano eu não passei O outro ano Esse ano foi o dia das mães Eu também não fui Então agora no aniversário Eu vou Ó, deixa eu voltar Com os comentários aqui, gente Tirei Pronto É Mais uma pergunta Hum Ó O que você acha de relacionamento à distância? Um ano Como é que é? Um ano O boy vem me buscar Pra morar juntos Não entendi, gente Eu não entendi A segunda parte da pergunta Mas a primeira parte É a seguinte É Eu acho que O relacionamento à distância É o seguinte Tem vez Que você gosta de uma pessoa Se apaixonando por uma pessoa Ela pode estar até perto Então vamos supor Ah, você tá Igual Eu tô aqui morando em São Paulo Vamos supor Que eu comecei a namorar Uma pessoa aqui em São Paulo E depois eu tive que mudar Por qualquer motivo que seja Ou pelo meu trabalho Ou pela Qualquer coisa Você não vai terminar o relacionamento Por causa disso Se você tem um sentimento real Pela pessoa Mas aí tem que ser tudo conversado Tem que ser explicado Mas eu acho que é possível sim Existir o relacionamento à distância Com muito respeito Com muito respeito Muito diálogo Sem aprisionar o companheiro Né? Porque tem que Respeitar a liberdade Do outro também Não é porque ele tá longe Que ele tem que deixar de fazer as coisas Deixar de sair com os amigos Deixar de viver a vida dele Só fazer isso Quando você está por perto, né? Então tem que ter muita compreensão Respeito É... Diálogo Amizade E aí também Se der tudo certo Diálogo Pensar em como vocês podem fazer Pra... Né? É... Unir o CEPs Porque também ficar Só à distância É mais difícil Mas a gente sabe Que muita gente Vive o relacionamento À distância É... Por diversos motivos, né? Começou perto Depois teve que mudar E eu acredito Que é possível sim Outra pergunta Uai, aí é complicou Uai, que pergunta é essa, gente? O que você faz Quando está casada Com uma pessoa E essa pessoa Não tá nem aí pra você? Mas como assim Que a pessoa não tá nem aí pra você? Ela mudou? E do nada Ela ficou nem aí pra você No início do casamento Ela tava aí Depois ela não ficou Uai, você tem que conversar com ela Falar Amor, o que que tá acontecendo? Eu acho legal Primeiro você fazer Uma análise Na sua cabeça Tentar entender Porque às vezes A gente sabe O que que tá acontecendo E não É tipo assim Como é que eu posso falar? Não quer enxergar Entendeu? Então a gente tem que ser Bem sincera Assim O que que tá acontecendo? É alguma coisa minha? É a pessoa? Aconteceu alguma coisa No nosso relacionamento? Se você ver que não tem mais saída Amor Você tem que falar Desculpa Eu tô vendo que você Não tá mais afim Então você segue A sua vida Que eu sigo a minha Não tem muito o que fazer não Porque você vai ficar namorando Ou casada com uma pessoa Que não tá nem aí pra você Melhor ficar sozinha Amor Mas é legal Eu acho que assim Se você acredita No amor Do seu relacionamento Se você acredita Que tá acontecendo Alguma coisa Que é um momento É muito legal Você conversar Tá? É importante Você conversar Até pra você falar Pra pessoa E pastar Você tem que conversar Com ela, né? Então é importante Você conversar Mas se é uma coisa rotineira Que tá há muito tempo E tudo Você tem que falar Querida pessoa Então Se você não tá nem aí Pra mim Eu tô Beijo Nem aí eu fico sozinha Né? Não tem muito o que fazer não Porque a gente não pode aceitar Pouca coisa nessa vida não Viu? É porque às vezes A gente é bem radical, né? A pessoa talvez Tá nem aí Por um momento Não é sempre Mas é legal você conversar É aquilo que eu falei, né? Deixa eu ver É Peraí Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ó Na sua opinião Ter amizade com os familiares Do ex É ruim? Não, gente Se você tinha Um bom relacionamento Com as pessoas Se você tinha Uma amizade Se você Criou a amizade Você vai deixar a amizade Porque você deixou O relacionamento? Não A pessoa não tem nada A ver com isso, não Deixa o ex Pra lá Né? Mas tem que deixar o ex Pra lá mesmo, viu? E mantém suas amizades Amigo, amigo Relacionamento A parte Tem nada a ver Eu acho que não tem nada a ver Pode ter amizade A vontade O que a família O que a família tem a ver Com isso? Pronto Outras Não, amor Peraí, peraí O que fazer Se seu marido Fica jogando videogame Enquanto você limpa a casa Sozinho Amor Para de limpar a casa Deita no sofá E fica esperando Até a hora Que ele vai ajudar A limpar, querida Ué Enquanto ele joga videogame Você deita E vai fazer o que você gosta Sei lá Vai bater papo no celular Vai jogar Seu joguinho no celular Vai ficar no Instagram Vai ler um livro Vai meditar Na hora que ele estiver disposto A ajudar a limpar a casa Você vai lá E vocês dois Começam a limpar junto Pronto Uma hora ele vai parar De jogar videogame Não vai? Então Você não tem que limpar Sozinho as coisas não Tá louca? Ou então Você já pode fazer Igual aqui em casa Aqui em casa A gente já deixa A função mais ou menos É Como que eu faço Dividida, né? Então tipo assim Eu já sei Por exemplo Eu gosto de cozinhar Então eu cozinho Eu fico por conta da cozinha O Breno fica por conta Das roupas Ele arruma a casa Ele arruma tudo Coloca a almofada aqui A cama ali Ele arruma a cama Ele arruma tudo Então a gente já tem Uma pré-divisão Agora Tem dia que a gente Junta E os dois vão arrumar Então assim Faz isso Seu marido tá lá Jogando videogame Deita na cama, amor Deita lá na sua cama Vai ler seu livro Sua revista Jogar seu joguinho Até na hora que ele parar Ver o Instagram Na hora que ele parar E falar Nossa, a cozinha tá toda suja Você fala Ai, pois é, menino Vamos limpar? Bem que eu não tinha reparado não Pronto Porque sozinha A cozinha não limpa, né? Então Tem muito o que fazer, não Tem que fazer de sonsa Às vezes Deixa eu ver aqui Outra pergunta Peraí Deixa eu ver Peraí Nossa senhora Peraí Tem muitas dessas perguntas Aqui, ó Pretende ter filhos logo? Ai, gente Eu assim Eu não tenho uma Deixa eu tirar o filtro agora Oh, meu Deus do céu Deixa eu tirar esse filtro Peraí Porque ela chegou aqui Numa velocidade Vem cá Gostosa Deixa eu mostrar você Pro pessoal Deixa eu mostrar você Pro pessoal Ai, meu Deus do céu Eu já tenho uma Que é a Laila, né, gente? Mas tirando ela Não Deixa eu colocar um filtro Pra eu ficar bonitinha aqui Porque minha cara Eu não arrumei a cara Cadê meus filtros? Gente, tem um que eu gosto Esse Não, esse não Deixa eu pegar um outro Tirei o fundo Ai, esse aqui eu também gosto Pronto Então Tipo assim Eu não tenho uma data Pra eu ter filho, não Eu não quero demorar muito É, mas sei lá Eu acho que quando eu sentir Que é o momento certo E tudo Eu votei Mas eu não tenho pressa Tipo assim Nossa, eu tenho que ter filho Teve um dia que até Uma pessoa me mandou Uma mensagem Tipo assim É Nossa, você não acha Que você tá muito velha Pra ter filho, não? Você não acha Que você vai ter que adotar? Alguém me mandou Tipo Uma mensagem desse tipo Eu tenho 31 anos, gente Tipo assim Eu posso ter filho Até os 40 Então não tem nenhum tipo De pressa 40, 41, 42 Né? Então acho que As pessoas têm um pouco De ansiedade Com essa questão Dos filhos Mas Eu acho que Se a gente tem A oportunidade De Programar Por que não? Então por enquanto Eu não quero não Outra pergunta Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Mas eu namorei Um amigo Dele E ele Uma amiga Minha O que é que tem? Tem problema não Ué Vai Já passado Eles namoraram Antes Não foi um trem Que aconteceu Antes Acho que isso Não tem nada a ver Não Vocês podem Namorar numa boa A questão é que Se seu amigo Gosta de você E você gosta De mim O passado É passado Gente A gente já namorou Muitas pessoas Por exemplo Eu e o Breno Eu já namorei Um tanto de gente Antes de namorar O Breno E o Breno Já namorou Um tanto de gente Então Passou Vai fundo Amor Se não der certo Não deu Mas se eu fosse Eu tentava Acho que Não tem nada a ver Não Pronto Tanto eu chorar De saudade Ó Usa algum método Contraceptivo Se sim Qual Sim Camisinha É o melhor Método Porque além De prevenir A gravidez Ainda previne Doenças Né gente Que é uma coisa Muito importante Então Usem camisinha Viu babies Não deixem De usar Pronto Próxima Pergunta O É Um pouquinho De batata De neve Quais são as perguntas Aí Pra Carolina Tem muita Pergunta Viu Muita Pergunta Vem cá Pra você responder Que eu tirei o fundo Eu tinha colocado um fundo Aqui Olha ele aí Se for conselhos amorosos É comigo gente Eu sou quase um hit Conselheiro amoroso Você não tem paciência Pois é Eu já mando Vaza logo Não Não investe Não Vaza logo O Breno tem paciência Nenhuma pra dar conselho Gente Nenhuma Nenhuma Quem é bom pra dar conselho É Jordan Só mandar no Instagram De lá Porque O que eu mais Quem mais pede Pede conselho É ter teto Pra tudo na vida Até pra Pra pedir A roupa que ele vai usar No dia Ter teto Pede conselho Então Jordan É bom pra dar conselho amoroso Viu gente Não sei qual É assim né É meio contraditório né Jordan Tá solteirão aí Tem quantos anos Ué Às vezes são escolhas né A vida é feita de escolhas Eu não sei do amor Do Deixa eu ver Ah Ó Meu marido não é romântico Mas eu sou O que você faria Ué Bem vindo ao clube É Eu sou romântico Seu marido não é romântico Mas eu sou O que você faria Se fosse você Ué Se você acha Que ele poderia ser Um pouquinho mais romântico Acho que você pode Pode Conversar com ele Falar amor Eu acho que né Eu gosto Eu gosto disso Daquilo Você tem que falar Porque talvez Ele ache que você não liga É Também depende né O que você tá esperando dele né Porque tem coisa também Que não roda com a força Na pessoa né Não Mas Às vezes dá um toquezinho né Dá um toquezinho A pessoa Faz um agrado Se ela quer É Você tem que conversar Às vezes ele nem sabe né É Ele não sabe o que você gosta Do que você gosta Do que você não gosta Porque assim A pessoa tem que ceder um pouquinho Vamos supor Eu sou zero romântica Mas o Breno gosta de romantismo Então gente Um pouquinho Eu tenho que me esforçar né Se você escolher Eu tô com a pessoa Só que não é o caso No caso é o Breno É zero romântico E eu gosto de romantismo O que vocês acham disso minha gente Eu já provei As meninas aqui falam Eu sou muito romântico Não sou? Pode falar aí galera Por favor Então acho que você tem que dar uns toques Assim Ai Das coisas que você gosta Até pra pessoa saber Não tem muito Não tem muito o que fazer não É Porque também tem gente É porque Esse negócio de romântica É um pouco complicado Porque tem Tem várias etapas Tem gente que gosta Daquele romantismo Bem clássico De abrir a porta De puxar a cadeira De De botar a bilhetinha Que negócio todo Tem gente que só gosta De um carinho mais Então tipo Acho que você tem que Mais trocar ideia mesmo Tudo num casal É diálogo Exatamente Não Não acho zero romântico não Eu 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 O Breno é muito romântico O Breno é romântico Não é não Rei do romântico Ah é porque Agora eu tô entendendo As pessoas estão Rei do romantismo Na Nas legendas E nos comentários Eu sou melhor em Expressar em palavras Minha gente Eu não sou onde falar não Palavras é falar Não Tipo assim Verbalmente né Em textos Ah e atitudes Que importa Viu gente É verdade Isso eu falo Isso eu falo muito Ao invés de ficar conversando Demais mostra É Esse negócio É atitude que importa É Ó meu Deus do céu Aqui ó Perguntas É isso aqui ó Eu vou até colocar aqui Não deixar cair na rotina Ainda mais nessa Quarentena Gente assim Todo relacionamento Tem uma rotina Tá Assim Não tem como assim Não tem nenhuma rotina Né Todo relacionamento Tem uma rotina Porque a vida da gente Tem uma rotina Até o trabalho Tem rotina Tem uma rotina O que a gente tem que fazer É Fazer algumas coisas Pra não ficar só Na rotina Tem que ter Algumas coisas Diferentes Então eu acho Que A rotina é boa Você tem que gostar Da rotina Porque é isso Que vai ser O que vai estar Todo dia ali E também é importante Tentar fazer uma outra Coisa diferente Pra não viver só A rotina Eu acho que as pessoas Reclamam mesmo É a questão De ter só a rotina Não ter nenhuma novidade Não ter nada diferente Então isso aí É a questão de esforço Mesmo De esforço De querer preparar Alguma coisa pra pessoa Que não faz todo dia De querer sair Pra um lugar diferente Que vocês não vão sempre De querer presentear Em um momento Que não é Uma data comemorativa Aniversário Natal Etc Aí já é uma coisa Diferente O que mais? É porque tipo Rotina tem que ter Porque né É o que na verdade É a constância A rotina É o que Você consegue Projetar Mas eu acho que é isso também Sai um pouquinho De vez em quando Fazer alguma surpresa Fazer algum tipo Viajar Fazer alguma coisa Fora do comum Assim Só pra dar aquele Gazinha a mais É porque não tem muito jeito E é esforço Tá gente Ah meu relacionamento Tá na rotina Então pega você Que tá achando Que o relacionamento Tá na rotina E começa a fazer Coisas diferentes Não precisa esperar O seu companheiro Perceber Ou sua companheira Perceber Faz você Até pra incentivar Entendeu Tipo assim Ah Quando o seu companheiro Vê que você fez Ou sua companheira Que você fez Alguma coisa nova Ah Você um dia Levou um café na cama Pro seu companheiro É uma coisa Que você nunca fez Ou é uma novidade Ele já vai perceber Ah que legal Uma coisa diferente Aí depois Você faz mais alguma coisa Convida ele Pra passear Pra ir num lugar Que vocês nunca foram Mas é realmente Uma coisa assim Que Vocês tem que Trabalhar É um esforço Sair da rotina É um esforço Tá Tem gente que acha Que Igual as pessoas Acham que a gente A gente não tem rotina Que a gente É assim Não tá gente A gente tem a nossa Rotina de relacionamento Também Normal Só que a gente Tenta fazer Coisas diferentes De vez em quando Pra não ficar só A mesma coisa sempre É principalmente Na pandemia Também tá foda Não ter rotina Não tem muito o que fazer Não tem muito o que fazer Não pode ficar saindo Todos os dias As coisas não estão Funcionando sempre Porque dá pra fazer Alguma coisa diferente Em casa Assim né Uma ou outra coisa Diferente em casa E também Em casa não dá pra fazer Tantas coisas diferentes Então é mais ou menos Não tem muito bom De correr não Viu gente Deixa eu ver Já Não 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 Deu o papel aí Você é vesga Estão perguntando Se eu sou vesga Sou gente Vou ficar até parada Aqui pra vocês verem Mexe o dedo Não tem um negócio assim Não Ó Não sei Se eu sou vesga Nunca ninguém me falou Deixa eu ver se eu sou Ó Namorar Morando junto É complicado Como manter o companheiro Interessado É Dividir uma casa É complicado Em qualquer Fase da vida Seja no casamento No namoro Até com família Na amizade Até com pai e mãe Não é Não é Não é Tão simples Então se O seu Se o seu namorado Perde o interesse Porque você tá perto Uai Você já pode Mandar um beijo pra ele Mandar ele embora Amor Porque não faz sentido Tipo assim Você não tem que ficar Preocupada Porque você tá ali Todos os dias Ele vai Desinteressar de você Ele só interessa Se é uma coisa Que não tá Que não tá ali Faça acesso Então não Tá alguma coisa Errada É normal Ó O Breno tá pensativo O que você acha Breno Essa pergunta Sim Como manter Interessada Acho que é isso Que a gente tá falando Tentar fazer Alguma coisa diferente Tipo Não é nem Questão de sair Da rotina É surpreender mesmo Fazer alguma coisa Elogiar Mas não é porque Tá morando junto Que a pessoa Perde o interesse Não Não Jamais Não tem nada a ver Isso não É Então aqui ó Namorar morando junto É complicado Como manter o companheiro Interessado Não Se é complicado Não Não acho complicado Não Na verdade Tem que ser bom Se tiver ruim Se tiver complicado É porque não tá dando certo É É porque Quarentena foi uma época Boa E de fazer um Estúdio de casa Foi É mesmo Porque teve gente Que nunca ficou Tanto tempo perto Igual ficou nessa quarentena Né Então É um teste Mas Acho que não é morar Junto ou não Que faz você perder O interesse por alguém Entendeu Não tem relacionamento Não Deixa eu ver Não Essa pergunta Não tem nada a ver De relacionamento Peraí Ó O ciúme zero Do meu namorado Às vezes me incomoda Duvido que é ciúme zero É Talvez Gente É que assim Talvez ele é uma pessoa Que confia em você Tá Tipo Ele acha Que mesmo Um cara Tipo Aqueirando Você não Você é uma pessoa Que não vai dar conversa Não vai É Desrespeitado Então ele confia Plenamente E talvez O ciúme que ele sinta É um É um ciúme saudável Então ele não precisa Ficar Demonstrando Tateado Brigando Brigando Nem nada Entendeu Então Tipo E isso aí Eu tenho Amigos Que não demonstram Ciúme não Mas Eu tenho Tem certeza Que tem Mas Às vezes é da pessoa Também Fica o nome Breno Eu não Estou doido Quer saber Quem é Mas é Tem gente Que não fala Tem gente Que sente ciúme Não fala De jeito nenhum Às vezes Está morrendo Às vezes não fala Para você Não demonstra Para você Mas fala Para os amigos Mas essa questão De ciúmes Aqui a outra Se for ciúme zero Não gosta muito As pessoas tem isso Não Então Esse negócio Cara Não tem isso De ciúme zero Tem gente Que muito Condiciona O amor Ao ciúme Entendeu Nada a ver Tem nada a ver Tem muito relacionamento Do casal Então vamos Outra pergunta 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 Tem cirurgia plástica? Não Deixa eu ver Ó O meu ex Me deixou Para voltar Com a ex-mulher dele Eles eram separados Há 12 anos Fiquei arrasada Eu acho que Qualquer relacionamento Quando termina Independente Se era para ficar Com a ex-dele Ou se era para ficar Com outra mulher É ruim Então eu acho Então eu acho assim Que Você não tem que pensar Muito Com quem que ele foi Ficar Se era com a ex Ou se é com outra pessoa Entendeu Eu acho que Vocês tem que focar Assim É Que não era Um relacionamento Para Para a sua vida E pronto E pronto Independente Porque tem gente Porque tem gente Que fica fingindo Que está tudo bem Não liga E tal Não Sinta Sua tristeza Sinta aí O que você tem Que sentir Até ela acabar E foca em você Na sua vida Eu acho que agora É assim Eu penso em você No que Deus Está guardando Para você Se não era Para estar com você É porque Não é o melhor Para a sua vida E que o que Vai estar de melhor Ainda vai vir Então ó É igual a gente fala Né? Ame o próximo Não era esse Próximo O Breno Está pensativo aqui Você está pensativo Para mim É praticidade Se não deu certo Passo para frente É porque Pelo jeito Ela gostava É mas acontece Quando não é pra ser Às vezes Às vezes até Tipo Tem pessoas Que até se ilude Assim de gostar Gostar mesmo Às vezes até É um comodismo Que estava rolando ali Sabe Então tipo assim Mano Deus sabe o que faz Se não deu certo É Segue a frente É isso mesmo Passa a sua tristeza Mas agora foca em você Em se cuidar Em se amar Em divertir com as suas amigas Que na hora certa Vai aparecer a pessoa Que vai ficar com você E pronto Entendeu? Não tem muito o que fazer não E não fica pensando nisso Ele me largou Para voltar com a ex Não O relacionamento de vocês Terminou E foda-se E não importa com quem Que ele está ficando Se é esse Se é atual Se é nova Se é velha Pessoa Entendeu? Não importa O que importa É que não está com você E que não era Para ser para a sua vida Acabou Pronto Vamos Próxima pergunta É De você Já Tem Tem Que elas Respondem Tem alguma dessas Então a gente pergunta É muita pergunta Ó Se um relacionamento Não tiver confiança Pode dar certo? Não É Confiança é a base Né gente Não Sabe por quê? Porque eu acho que Você começa a ficar paranoico Se você não confiar na pessoa Entendeu? E não vai te fazer bem também Tipo assim Ah A pessoa fala Eu vou Almoçar na hora do almoço Uma besteira Você já vai ficar assim Será que ele está indo almoçar mesmo? Será que não? O que será que ele vai fazer? Pronto Não vai fazer bem nem para você Nem para a pessoa Porque aí você vai ficar enchendo o saco da pessoa também Né Meu Deus É aí Me manda uma foto aí no almoço Tem necessidade Então eu acho que é muito difícil Você acha que existe algum relacionamento sem confiança Que dá certo? Ah É difícil Pode dar certo até no começo Mas depois vai desgastando tanto Que uma hora acaba É complicado Confiança é a base Gente Tipo assim Tem que tentar Mesmo não confiando Tem que ao menos tentar Né Chegar um bom senso ali Conversar e tal Até o certo ponto de confiar mesmo Porque senão não dá certo É É muito complicado E eu acho que não faz bem até para Para a própria pessoa que não confia Não é só para o outro Entendeu? Tipo assim É muito difícil É muito difícil E aí acaba que vai minando Porque você vai ficando desconfiada Você vai ficando Pensando mil coisas na sua cabeça Aquilo vai te É Por que que ela está desconfiada de mim? Ó Começa uma Uma É isso em tudo, né? Não só relacionamento Na amizade No trabalho Na família Gente Sem confiança Como é que você Como é que você planeja o futuro? Como é que você dá um passo a mais? Tem como não Eu acho que é meio impossível Dar certo, viu? Bem impossível Deixa eu ver Deixa eu ver mais aqui para o início Aqui, ó Ó Por que que Por que, ó Por que que eu tinha deixado aquele fundo? Ó Ó, ó Tá vendo? Ó, mas tem muitas, viu? Desse nível aqui, ó Por isso que eu estava colocando fundo É só olhar no Arroba Branco Simões Tá eu lá, ó Todo santo dia Eu vou colocar Quando alguém me perguntar Se alguém não viu o Breno Eu vou colocar lá Arroba É, ó E quem me vê Só olha lá no Instagram, gente Ó, peraí Hum Deixa eu ver Ah, esse aqui é legal É Como faz para manter sua individualidade morando com outra pessoa? Isso é tão importante, gente Tão importante É Eu acho até engraçado, tipo assim Que algumas pessoas acham que eu e o Breno A gente tem que fazer tudo junto Tudo junto Tudo, qualquer coisa Até ir na padaria Tem que fazer junto Então É É legal Porque Deixa eu virar assim para o Breno aparecer Porque Você tem a sua vida também Além do relacionamento, né? Você tem seus amigos Que nem todos os amigos São os melhores amigos do seu namorado Igual os melhores amigos do Breno Eu não tive a oportunidade de conviver tanto com eles A gente tem um bom relacionamento A gente se diverte Mas eu não conheço eles a fundo igual o Breno Então eles não Se eu estiver lá com o Breno junto Sempre que ele estiver com os amigos dele Eles nem vão ter liberdade de falar coisas que eles falariam para o Breno Para eu ouvir, entendeu? Que é coisa que eles têm de intimidade com o Breno A mesma coisa eu Então eu acho que a gente tem que ter os momentos nossos Com os amigos mais próximos Até de fazer coisas que gosta Às vezes sozinho Não tem muito assim Eu acho que É você respeitar o seu eu também Entendeu? Não tem muito que Por mais que você more com a pessoa Não quer dizer que vocês têm que fazer tudo junto 24 horas junto Tá sempre amarrado um no outro E deixar de fazer as coisas que você gosta Para fazer a coisa que a pessoa gosta Não é assim Você tem que ter a sua particularidade também O que você acha disso, Breno? Nossa, eu acho essencial, gente Pelo amor de Deus Ficar grudado 24 horas dá certo não Cada um tem que fazer esse negócio que gosta Nem sempre a pessoa gosta de fazer tudo Que o outro gosta Vai Ô amor, eu tô olhando ali Não limpou ali Tá me irritando Eu vou limpar Vai, Breno Foca O que você tá falando Acabou Eu não dou conta de dialogar muito não, gente Minhas respostas são curtas e práticas Não, e outra coisa, gente No nosso caso aqui Vamos supor Vocês mulheres não entendem Ninguém, nenhuma mulher Aguenta ficar com homem Qualquer homem 24 horas por dia não, gente Homem é chato Ó, ó Homem é chato Homem é chato Você sabe que homem é suportável Ninguém consegue Nenhum homem Ninguém consegue ficar com eles 24 horas grudada por dia não Não, mãe Pelo amor de Deus É, tá falando Verdade Não concordo Nenhum homem Mas um cara como Eu, um champion Ninguém merece Hoje Não Você sabe, gente Ninguém dá conta, não Pronto Outra pergunta É Pronto Não, deixa eu pegar lá do Unicim Porque chegaram perguntas novas Pera aí Tô com fome Tá com fome? Faz alguma coisa lá pra gente comer Vou fazer Acabando lá Ali Vou fazer Pera aí É Ela não entende nada O nosso amor As perguntas Não gente, tem cada pergunta sem noção aqui Se vocês virem Eu quero só você Vou responder essa Você acha que por ser um relacionamento Público, prejudica? Eu acho que não prejudica Não tem diferença nenhuma Um relacionamento Sempre vai ter opiniões externas Que seja de amigos Que seja de conhecidos, família Sempre tem opinião O que acontece é que Muitas pessoas dão opinião Sobre o nosso relacionamento Quando você tem menos Um meio social menor Menos pessoas Dão palpite no seu relacionamento Se você não tiver amigo Se você não tiver amigo, por exemplo Ninguém Não, gente Tem amigos Pelo amor de Deus A questão é Que É complicado Eu, por exemplo A gente chegar E falar que Gente O nosso relacionamento É pessoal Entendeu Eu não tenho Vamos supor Vamos supor que eu e o Breno A gente briga algum dia O que acontece A gente briga Aí o povo chega E pergunta Assim Por que que vocês brigaram A pessoa acha Que eu tenho que chegar Aqui no meu celular Fazer um story assim Gente Eu e o Breno Acabamos de brigar Ele me falou Tal, tal coisa E eu falei Tal, tal coisa Pra ele Não, gente Não Isso não é diário Não, né Isso aqui Não vai acontecer Entendeu Não é raio-x Não, né Raio-x já acabou Já Big Brother Isso não vai acontecer Então, assim Uma coisa É você acompanhar Um relacionamento E torcer Pra que esse relacionamento Dê certo Outra coisa É você querer saber Tudo que passa Dentro do relacionamento Não Vocês nunca vão saber E eu não tenho Obrigação nenhuma De falar Sobre a minha intimidade Nenhuma Nenhuma Por mais que As pessoas torçam E querem que a gente Seja feliz E acreditam No nosso relacionamento E no nosso amor Eu não tenho A obrigação Nem eu Nem o Breno Não, mas eu faço Só mandar lá Direto lá Com tudo que vocês quiserem Tudo, tudo Não tenho Nenhuma Obrigação De postar O meu relacionamento De falar Sobre Para, Breno Eu tô falando sério Esse chapa De falar Sobre o meu relacionamento Eu não tenho Essa obrigação Entendeu? Porque relacionamento É coisa íntima Pessoal Sua boca de sacola Eu conto mesmo Não tem que falar Entendeu? Você não fala não Eu tenho um diário Lá no meu Um direct Diário Diário de Breno Simões Que chama Então, tipo assim Existe E uma outra coisa Outro dia eu tava conversando Com um seguidor aqui E eu fiquei até um pouco Preocupada Porque a seguidora Me mandou assim Ai, tem gente chorando Muito triste É, porque você não está Postando tanto story Junto com o Breno Hashtag drama Não, e a pessoa tá mal Aí eu falei Gente, não Peraí Tá errado, né? Tá errado Até pra pessoa Tá errado Não, tá Errada pra pessoa Entendeu? Tipo, ela não tem que chorar Porque eu não posto O meu relacionamento aqui Por mais que ela Torça pra nossa felicidade Por mais que ela Queira que a gente Dê certo e tudo Isso aí já passou Entendeu? Não é É você torcer pela pessoa E você estar feliz Com o relacionamento Da pessoa Você não pode ficar má O nosso relacionamento Não interfere na felicidade De vocês, tá? É, você tem que ficar Chateada em chorar Se alguma coisa der errado Se algum projeto Que a gente planejou Infelizmente É Ou, né? Se tiver com problema De saúde Mas eu acho que assim Não Eu acho que Não, eu digo assim É, mas isso aí São coisas Agora se a gente não tá Tirando foto Treinando Meu Deus Vai só jogar lá no YouTube Lá, ó Prenha e Paula Vai ver um montão de coisa Sabe? Então assim Já passou Aí você tem que rever A forma como você tá acompanhando Não só o nosso relacionamento Mas como qualquer coisa Na internet Porque aí já deixou De ser saudável, tá? É É, até pra vocês mesmo É pra pessoa mesmo É pra pessoa Tipo assim Acho que a rede social Tem que ser uma distração Que seja pra você aprender Que seja pra você Ver um pouco da nossa intimidade Que seja Que seja pra você É tipo assim Pegar referências Pra você De relacionamento De roupa De dicas E etc Então tipo assim Usa em prol Pra você sempre se elevar Nunca pra tipo Chatear-se Se você segue a gente Tá chorando Tá ficando triste Mano, na boa Para de seguir Que a gente tá te fazendo Mal, saco Aí eu fico pensando Eu fico pensando assim Se a pessoa tá triste Chorando Só porque a gente Não postou story Imagina se um dia A gente termina Ih, mas não suicida não Não, pois é Então assim Não quer Não quer ficar sabendo Que ninguém morreu Não, não Entendeu? Então tá passando Tá passando Entendeu? Então vamos rever a forma Toma uma gelada Que passe É, porque Minha mãe tá tomando uma gelada Que eu tô vendo Que elas tão na varanda Ali tudo As duas passam Minha mãe e minha irmã Pra varanda Quietinha Hum, conheço Aqui, vamos ver outra pergunta Então, só terminando Qualquer pessoa Que vocês acompanharem Na internet Ou que vocês Forem fãs Sei lá Qualquer coisa Seja de forma saudável Essa pessoa Não pode interferir Na sua felicidade Na sua Porque a vida da pessoa Não pode interferir Na sua felicidade Entendeu? Porque é uma coisa Que você não tem controle Que linda frase É verdade Porque assim Imagina A felicidade da pessoa Depender do nosso relacionamento Meu Deus Não tem nada a ver Com a sua vida Nada a ver Uma coisa é você torcer E gostar E querer que a gente Seja feliz Outra coisa é o nosso relacionamento Afetar a sua vida Então nada Que você acompanha Não pode afetar O que tem que acontecer A sua família está bem Você está feliz Você está prosperando Trabalhando Buscando os seus objetivos Os seus sonhos Está se divertindo Com seus amigos Desejando o amor Para as pessoas É isso Mas ninguém A sua felicidade Não pode depender de ninguém Só de você mesmo A gente não carrega Esse fardo não Viu gente Se tiver chorando Não é A gente não carrega Esse fardo nada Cada um com seus problemas Nem essa obrigação Tá Então assim Tenham Acompanhem De forma saudável As pessoas na internet Peraí Aqui ó O mural de fãs Está pronto Olha Mandou mensagem Agora Quando eu estava buscando A Lada Está pronto Já tem um tempo Só que ele não trouxe Por conta do clima Aqui de São Paulo Do nada está chovendo E ele tipo mora A fábrica dele É muito longe mesmo Muito longe Depois de Guarulhos Então tipo assim É uma viagem Para ele vir E aí Eu acredito Que semana que vem Deve instalar Porque essa semana Já vão instalar A coifa Inclusive amanhã Aí Viu Deveria ter feito montagem A gente avisou A gente imprimiu Todas as montagens Também Não foi só foto Então talvez Você mora aqui Foram altas montagens Graçadíssimo A gente foi até Para a Grécia É mesmo Só para Passando É claro Ó Na relação a dois O que você acha De só um sair E o outro ficar em casa Errado O que eu acho É que se um Só quer ficar em casa Ele fica gente Não Se quiser Só ficar em casa Errado também Não Mas vamos supor Dá um exemplo Se você gosta mais De ficar em casa Você tá feliz Ficando em casa Não tá afim de sair Aí eu Não vou Para Breno Responde sério Vou tirar o Breno daqui Não Vamos supor Presta atenção Não Fala sério Se você quiser Se você tiver no momento Você não tá afim de sair Você quer ficar em casa Descansar Não Mas falou Sempre Quando um só Só um sai E o outro fica em casa A menina tá presa Não tá preso em casa Quem tá preso É uma pergunta muito vazia Mas vamos falar assim Eu acho Que as pessoas Podem sair sozinhas Esse negócio É merguloso As pessoas Podem sair sozinhas Sem problema nenhum Tá Mas tá errado Eu acho que Toda vez tá errado Eu acho que as pessoas Podem sair sozinhas Não tem problema nenhum É Eu acho que também Ninguém é obrigado a sair Se não tá afim Se tiver obrigado Tá errado Também tá errado Não Fica caladinho um pouquinho Só pra eu responder aqui Tá Ó Eu acho que assim Ninguém é obrigado a ficar saindo Só porque o outro tá saindo Igual eu vejo Às vezes o Breno sai Aí o povo Sai também Como se eu fosse obrigada Porque o Breno saiu Igual ele foi no Birapuera Correio Você não saiu Você ficou em casa Me deixa ficar em casa Eu não quero sair O dia que eu quiser sair Com a minha amiga Eu vou sair também Entendeu Porque eu acho que assim Tem que ver Por que que a pessoa Tá ficando só em casa E o outro só saindo Aí tá acontecendo alguma coisa Se for assim Só um sai O outro não sai Aí deve olhar Mas eu acho que não tem uma regra Pode estar no momento Que eu quero sair O Breno quer mais ficar em casa Pode estar no momento Que o Breno quer sair Eu prefiro mais ficar em casa Pode ir no momento Que nós dois queremos sair Cada um pra sua Pra sua Com seus amigos Ou que a gente quer sair junto Eu acho que vocês têm aqui A coisa tem que ser equilibrada Achar o consenso É Tem que ser Tem que estar equilibrada Mas se for sempre Tá errado É porque aí Existe alguma coisa errada No relacionamento Entendeu Ou então com a pessoa Ou então toma verme E tá com verme Não é Ou então com a pessoa Às vezes a pessoa Só querer ficar em casa Ela tá passando por algum problema É verme Ai gente Não dá pra conversar com o Breno não Ele não sabe falar sério Literalmente Mas se for um assunto sério Uai Já falamos um milhão de coisas Ó A pessoa já entendeu Pô Perguntando até se eu tô expulgada Peraí Uuuuh Uuuuh Ó Já sofri tanto por amor Que acho melhor estar sozinha Nesse momento Você já se sentiu assim? Já Não por sofrer Talvez né Mas porque eu acho que a gente tem momentos mesmo Até pra se curtir né É Tem hora que você quer ficar sozinha Pra se dedicar a você mesmo Pra viver o seu momento Tem hora que você quer ficar sozinha Tem hora que você tá cansada Assim Você quer curtir você Não quer Ter que dar nenhum tipo de satisfação Não quer ter que dividir responsabilidades Sei lá Às vezes você tá afim mesmo Tá feliz Com você E sem ninguém E tal É normal É mais do que normal É mais do que normal Não é obrigado A estar com alguém O tempo todo Não Tá perfeita Maravilhosa Não tem que Preocupar com isso não A gente não precisa estar Num relacionamento não Pode ficar sozinha Feliz da vida É bom também É Tem hora que é bom Nossa São fáceis da vida Não tem hora que nem A gente não Não aguenta não É igual eu falei gente Ninguém aguenta um homem O tempo todo não Corona Uma Que pergunta estranha Vocês tem muitos seguidores no pau Quer diversificar esses seguidores? É até bom falar sobre isso Muita gente me pergunta assim Entendi não Nem entendi Entendi nada Deixa eu Ó Vamos falar então Muita gente me pergunta Ah você vai gerar conteúdo Para as chitas? Você vai gerar conteúdo Para as piroqueiras? Vocês vão gerar conteúdos Para os nopal? Os caprichetes que sejam? Ou para tal fandom? Aqui no nosso No nosso Instagram Gente É conteúdo único Quem faz a divisão De fandom São vocês aí Tipo assim Eu sou do fandom Nopal Mas aí é uma coisa De vocês Entendeu? Não é da gente É tipo assim A gente Não faz diferença Se é chita A gente não publica a foto E fala assim Ah essa foto aqui É para fulano É Entendeu? Olha lá A galera Não existe isso Entendeu gente? Para nós Vocês que se enquadram Em fandom X ou Y Que para nós E é uma frescura Nessa porra Que para nós Assim É Não difere Entendeu? Tipo a gente gosta Igual de qualquer pessoa Ele sendo De qualquer fandom Então Eu acho que essa divisão É mais por conta de vocês Tá? Só para vocês saberem A gente não tem Uma coisa especial Com o fandom tal Uma coisa especial Com o fandom Um outro Com o outro Com o outro Não Para a gente A gente gosta De todos os fãs Iguais De todos os seguidores Iguais A gente não Não tem essa diferença Não E não é obrigado A gostar de mim E do Breno Não Tá? Tem gente que gosta Só do Breno Tem gente que gosta Só de mim Tem gente que gosta De nós dois Isso é normal Como tudo na vida Não é obrigado Não A gente respeita É claro Que se você chegar No meu direct Xingando o Breno Todo Né? Tá errado Você acha que eu vou achar bom? Lógico que não Eu posso te xingar Eu posso te bloquear Né? Então se você não gosta Do Breno Guarda o segredo Para você E continua me acompanhando E fala das coisas Guarda no meu Instagram E me xinga lá Não Não precisa xingar ele Mas fala das coisas Que você gosta No meu Instagram Se você gosta Que eu falo de receita Fala de receita Se você gosta do cabelo Fala de cabelo Se você gosta de maquiagem Fala de maquiagem Ignora a existência do Breno A mesma coisa Se você está lá no Instagram E não gosta de mim Ao invés de você chegar lá E xingar E falar mal de mim Para o Breno Porque ele vai te bloquear Ou vai te xingar Ou vai fazer qualquer coisa Eu vou xingar O que você tem que fazer? Fala com ele Sobre os treinos Fala com ele Sobre arquitetura Fala com ele Sobre música Fala sobre as coisas Que ele gosta E pronto Entendeu? Mas não é obrigada Tá? Eu nem preciso saber Que você não gosta do Breno O que vocês é obrigada É Mandar boas energias É O que as pessoas tem que Porque vocês tem Se vocês gostam Torçam pela gente Independente Se gostam um do outro Etc E tal Pô Vocês tem que ajudar A gente de alguma forma Assim como a gente Retribui também Mas a gente não faz divisão Tá? De seguidores no pau Seguidores não sei o que A gente não faz essa divisão Não Pra gente é uma Uma São os seguidores Tá? Não é Não existe divisão De fandom Não Não tem Conteúdo gerado Específico Pra tal É Tanto que a gente nem Considera A questão de fandom A gente sempre Gosta de relacionar Vocês com uma amizade Mesmo As pessoas que gostam Da gente A gente tenta Retribuir da melhor maneira Que é mostrando Intimidade nossa À medida Do certo ponto Que é tipo Gerando conteúdo Que a gente gosta Que vocês gostam Respondendo no direct Fazendo live É Mas não tem Essa divisão De fandom Não Tá? Só pra vocês saberem Na nossa cabeça Não Quem faz a divisão É vocês Peraí Vai clicar Quer clicar? Clique aí Paula Tô organizando Pra morar Junto com meu namorado Tá ansiosa É normal? Você também ficou? É normal Tá gente? É lógico É normal É uma transformação Uma nova fase Uma nova etapa É sempre normal E é bom Eu curto esse momento É bacana Toda transição Acho que tem que curtir Mesmo Às vezes vai estar com medo De dar certo ou não Confiante Animada Qualquer sensação Que a gente sentia Tem que tirar Como proveito É No nosso caso Como a gente tinha morado Junto lá No Big Brother Foi um pouquinho Mais fácil Porque a gente já tinha Dividido Uma casa Já tinha Já conhecia Alguns costumes E tal Mas mesmo assim A gente ficou ansioso Com o nosso apartamento Com a mudança Como que ia ser Porque lá no Big Brother Era uma coisa Era um jogo Aqui já é a vida real Então é normal Você sentir uma ansiedade Uma coisa que eu posso falar É pra você E para a pessoa Que você vai morar junto Seu namorado No caso Vocês se esforçarem Pra aquilo Funcionar Entendeu? Porque O seu namorado Vai vir com os costumes Que ele tem Lá da casa dele Onde ele morava Você vai chegar Com os costumes Que você tem Da sua casa Onde você morava E vocês vão ter que entrar Num senso comum Então é normal Quanto mais velho É mais mania É Quanto mais velho É mais mania Então é normal Vocês tipo assim É Ó o café seu aqui Epa, Carlinho Ó, o Breno é chato Com esse negócio Do meu café Aqui, gente O café dele Tá mais gelado Que a água da geladeira Ali, ó Ele é chato Ele acha que eu tenho Que fazer o café Beber na hora E beber todo Então é normal Vocês chegarem Com os costumes Cada um De um De uma criação E isso vai ter que Vocês vão ter que entrar Num consenso Então vocês vão ter que Se esforçar É Vocês vão ter que Se dedicar Já Iniciar É Essa nova etapa Com bastante diálogo Entendeu? Porque é assim Que vai fazer Dar tudo certo É, não é Eu tava lendo os comentários Aqui, desculpa Não é tão fácil Né? Como eu falei Mas Também não é esse bicho De sete cabeças Que o pessoal Fala não É porque eu acho Que as pessoas São um pouco intolerantes Aí Dificulta mesmo Tipo, tem que ser Do meu jeito Vai ter que funcionar Desse jeito Aí Realmente é difícil Mas Se tiver Conversa Se tiver diálogo Dá tudo certo Se tiver amor Respeito Não Não tem muito Como dar errado não Outra pergunta Mas é normal Ficar ansiosa Tá? Mas pode ter certeza Que vai dar tudo certo É Banhadinho Ó Com o passar do tempo O relacionamento Vai ficando melhor Ou tem mais dificuldades Eu acho que depende Do relacionamento Né? Eu acho que pode ter Relacionamento Que vai ficando melhor Pode ter relacionamento Que vai tendo mais dificuldade Depende do empenho Das pessoas No relacionamento Depende É Do quanto Sentimento As pessoas têm De como Aquele relacionamento Foi vivido Então é por isso Que alguns Continuam junto E outros terminam Então depende Isso aí Não tem muito Uma regra Não Sempre vai estar melhor Ou sempre vai estar pior Não, né? Tem que ver De acordo Como Tá acontecendo As coisas ali Gente Deixa eu enrolar Meu cabelo Pode nem enrolar Cabelo mais Aqui ó Meu cabelo É uma parte lisa Que eu mostrei Pra vocês E a parte cacheada Que o meu cabelo Está cacheando Ó Tá vendo? Está voltando Vocês pedem pra ver Meu cabelo natural Natural Ele está secando Natural Aí ó Uma parte lisa Uma parte cacheada Mas olha os cachinhos Dele aqui Tá vendo? Essa parte aqui Toda já Tá natural E é isso Deixa eu ver outra Ah, eu acho que eu vou responder Mais uma A música que eu vou colocar Aqui, gente Vocês colocaram Essa música Da foguetinha Ai, vergonha Desse dia Gente Eu vou bloquear Uma pessoa aqui Pera aí Rapidinho Deixa eu bloquear Uma pessoa aqui Nos comentários Pera aí Rapidinho Pronto É Mais uma perguntinha Porque eu também quero comer Já são quase nove horas Gente Eu comecei a live sete e meia Já tem mais de uma hora Que nós estamos fazendo a live Hum Olha maravilhosa Marquei meu casamento Pra agosto do ano que vem Se tiver em BH Tá convidada Vou cobrar Se eu tiver em BH Viu, querida Quero ir em casamento Adoro casamento Choro Amo Acho a coisa mais linda do mundo Inclusive ano que vem Temos alguns casamentos Aí pra acontecer Viu? Pera aí Pessoas Ó Tem muita pergunta aqui Sobre Sexo Muita pergunta Quantas vezes Semana Que a gente faz amor É Tô dando muitas perguntas Assim, né Né As perguntas Meio Mas Até na vida sexual Tem rotina? Tem, gente Não se iludam Que todos os dias É uma novidade No sexo Não Né A rotina É a rotina mesmo A rotina geral Do relacionamento E assim como Na vida Sem ser a parte Do sexo A gente Tenta inovar E fazer coisas Diferentes Na Entre quatro paredes Na vida sexual A gente também pode Fazer coisas diferentes Né Então quem gosta Quem quer mudar Alguma coisa Pode inovar Tentar coisas diferentes Sem nenhum problema Mas é normal Existir uma 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 rotina No relacionamento Como um todo Entendeu? Tipo Não tem uma Ninguém fica fazendo Coisas diferentes Todos os dias Isso não Não é real Entendeu? Aí é um conto De fadas É uma coisa Que as pessoas Idealizam Né A gente tem que ser Bem sincero E bem real Né gente Então sim Existe A rotina Da vida sexual Também Eu coloquei Essa aqui Das perguntas De sexo Que eu recebo Aqui Essa é a mais Tranquila Tá Então é real Não precisa ter Medo De ter Uma rotina O que importa É o sexo Ser legal Ser saudável Ser respeitoso Ser prazeroso Pra todo mundo É E só Não importa Se é rotineiro Ou não Né Isso não importa Então se Aí Se o casal Vê a necessidade De mudar alguma coisa De fazer alguma coisa Diferente Ele tenta inovar Se não Se tiver feliz Com A rotina Que existe Pode continuar Sem problema Nenhum Então Acho que é isso Gente Já vamos de nove Horas Uma hora e meia De live Uma hora e meia De live Aí Vocês pediram Live A toa Falamos sobre Relacionamento Demos conselhos Falamos sobre O nosso relacionamento Também Um pouco Acho que era isso Eu estou de TPM Maravilhosa Né Tô com um sono Danado Então A vida é essa É a realidade Né gente Às vezes vocês acham que A gente é diferente Porque é Porque é Influenciador Não É a mesma coisa A gente fica sem paciência Tem dia que a gente tá estressado Tem dia que tá mais feliz Tem dia que tá mais vontade De postar um tanto de coisa Tem dia que não tá Tem dia que tá afim De responder todo mundo Tem dia que não Tem dia que xinga Os haters Tem dia que só bloqueia Tem dia que tá afim De compartilhar mil coisas Pessoais Tem dia que não Que quer falar só sobre Coisas Profissionais Que a gente é uma pessoa normal Que tá aqui Acontecem problemas Na nossa vida Que vocês não sabem Pessoais Na família Com os amigos Que a gente não tem Que ficar compartilhando Isso aqui São raras Às vezes Então às vezes A pessoa E às vezes As pessoas Condicionam Todo Todo o nosso humor Ao nosso relacionamento Por exemplo Peraí A era do leite Vamos supor Às vezes Eu tô mais triste E a pessoa A pessoa já Associa logo Tá com problema Com o Breno Entendeu? Não é gente Eu tenho O meu mundo E o mundo do Breno Não gira Um em torno Ao redor do outro Não A gente tem A família Tem os amigos Tem a profissão Tem várias coisas E isso afeta E isso afeta O nosso humor O nosso dia a dia Não é Se eu tô triste É por causa do Breno Se o Breno tá triste É por minha causa Não Vamos abrir a cabeça E o mundo real A vida real Eu não gosto De ficar falando Iludindo vocês aqui Tem gente que nem gosta Tem gente que não gosta Nossa Não, mas tem que ser sincero Né gente Tem que ser sincero A gente é normal Um casal normal Tá Os influenciadores São normais Assim como vocês Tem problemas Tem alegria Tem chateação Tem tudo E nós continuamos aqui Eu vou ser sempre O mais sincera possível Com vocês Sempre que vocês Me perguntam Alguma coisa Eu tento responder Ser sincera Mesmo que vocês Não gostem Da sinceridade Igual muitas pessoas Me perguntaram Ah, por que você Tá preservando mais O seu relacionamento Aí eu vou e respondo É porque é uma decisão minha Eu tô me sentindo Mais à vontade assim Não tem nenhum motivo Específico É simplesmente Porque eu quero Nossa É verdade, gente Eu tenho que falar a verdade Eu vou inventar Uma Um Alguma coisa aqui Não tem como Então a gente tenta Ser sempre o mais sincero Possível E a gente é muito grato Por vocês estarem aqui Com a gente até hoje Mesmo nessa loucura Que vocês sabem Que Às vezes a gente É no meio Dessa confusão Que é a internet Então A gente é muito grato A gente ora Por vocês Pela saúde De vocês Pra vocês estarem Bem Sempre A gente respeita É Vocês estarem Aqui presentes Ou não Tá A gente sabe Que vocês tem A vida de vocês Também Corrida Tem coisas Pra vocês Resolverem Fazerem Tem a família Tem o trabalho Assim como a gente Então a gente respeita Se vocês estiverem Mais presentes Mais ausentes Isso é normal Então sintam-se amados E abraçados De qualquer forma De qualquer forma Que a gente ama muito vocês Falo por mim E pelo Breno E eu já quero agradecer E vocês estarem aqui Com a gente Quase três anos Já passou rápido Né Nossa Passou muito rápido Obrigada por todo O carinho do mundo Que eu vou comer Estou assistindo Cheirinho de comida O que vocês estão fazendo aí? Eu acho que estraguei A vasilha Eu já falei pra vocês Sobre esquentar demais Na vasilha de plástico Né Mas não adianta Gente Não adianta Não adianta Não adianta Então vamos comer Que tá com cheirinho De queijo aqui Ó Eu quero fazer Macarrão Ou molho branco Hoje? Agora Ou Alfreda Hoje sai Alfreda não Como é chama? Aqui com ovo? Carbonara Carbonara Aí Vai sair Vamos ver O Breno disse Que vai cozinhar Essas horas Nove horas da noite Vai Tô bom? Eu vou achar bom Porque eu tô com vontade Só de comer Tô com vontade De cozinhar Hoje não Então ó Beijo pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima live Continua acompanhando Tudo aqui nos stories Manhã tem post Mas eu vou postar um réus Pra vocês Mulheroso 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 Ó Beijo Essa live não vai ficar salva Tá? Quem viu Viu Quem não viu Perdeu Ó Um beijo Amo vocês Até